Oi meus amores, bora conhecer a nova coleção de moldes Bia Cravol, esse é o molde Toy. O lançamento da nova coleção será na Mega Artesanal, tá? No estande atelier Bia Cravol. Espero todos vocês lá no Tapete Marrom na Rua F. Esse molde Toy ele fica muito fofo, né? Gente, dá pra fazer muita coisa porque ele é muito versátil. Desde heróis, bonecas, Toy Story, meninas, bailarinas, enfim, solte sua criatividade e arrase! As peças ficam com média de 9 cm. Esse é o molde Safari G. Gente, ele é super completo, ele vem em duas partes, vem em todas as orelhas, fuços e tudo mais. Pra vocês arrasarem aí no tema Safari, nós temos em dois tamanhos, tá? O G e o M. Vocês vão ver de pertinho na vitrine pra vocês conhecerem, verem tudo e terem altas ideias com esse molde. Pra vocês verem a diferença entre o M e o G. E olha que fofura que fica, gente! E esse é o molde Safari M. Então, tudo que vem no G, vem no M. Esse vem só um molde, tá? Mas é completo também, igualzinho o G. Todas as peças que vêm em um, vem no outro, só que em proporções diferentes. Vocês podem arrasar aí em dois tamanhos, né? De peças e fazer uma composição incrível pros seus clientes, pras festas, enfim. Pra tudo que vocês precisarem. Esse é o molde mini noivinhos. Eles ficam com média de 6cm de altura, gente. Só que com eles vocês fazem príncipes, princesas, bruxas, noivinhos, enfim. É um molde super versátil. Foi criado mais pra parte de príncipes e princesas, mas acabou virando o xodó da coleção como molde noivinhos, tá? Então, arrasem aí. Porque noivinhos, príncipes e princesas nunca sai de moda. Então, arrasem nas vendas, tá? E olha que coisa mais linda essa composição que ficou. Esse é o molde mini apliques. Eles são bem pequenininhos, gente. Média de 3,5cm. 3 a 3,5cm varia um pouquinho. Dependendo do cabelo, dá pra vocês variarem muito. Esse molde é completo, tá? Ele vem em dois tipos de rosto. O rosto fofinho e o rosto com boquinha. Aí vem corpinho, calda de sereia, vestido. Pra vocês arrasarem aí nas peças. Usando tudo que vem nele e poderem arrasar nos seus apliques, tá? Pra velas, laços e tudo mais. Esse é o molde mini L.O. cabeça. É a cabecinha da LOL bem pequenininha pra aplique. Vocês me pediram muito esse molde. Então, aí está pra vocês, tá? Essa é a nova coleção de moldes Bia Craval. Lançamento na Mega Artesanal no estande de ateliê Bia Craval. Depois da Mega, serão cadastrados no site, tá bom? Espero vocês lá.